Pensando em criar um produto que fosse totalmente acessível para as pessoas que querem criar e montar um estúdio dentro da sua casa e não tem condições de arcar com um custo muito alto e a alguns kits de estúdios que temos em nossa loja criamos então um kit de iluminação para estúdio com leds ring lights. Nesse kit você vai ter três ring lights de 12 polegadas com alimentação USB. Todos eles acompanham o tripé, o maior vai com suporte holder bracket que seria aquele braço de girafa para poder auxiliar você utilizar a iluminação em lugares mais altos. Nos tripés nós temos um de de 2 metros e 20 centímetros e dois de 1,60. Todo kit de iluminação vai com um ball head incluso. Também tem um controle para ajustar os três modos de iluminação e ele tem a sua fonte USB. Você pode alterar a temperatura do mesmo em três modos de 3.000 kelvins a 5.800 kelvins. Os ring lights são muito utilizados para aquelas pessoas que fazem videoaulas, vlogs, youtubers, entre outros tipos de produções. Esse kit é ideal por custo-benefício e também pode auxiliar de vários modos. Nessa parte aqui agora vou te mostrar como as luzes elas podem interferir no seu objeto que está sendo filmado ou não. É um vídeo bem rápido, bem curto para você dar uma olhada. Então, só dá uma olhada nesse take e você vai ver como é que as luzes podem se comportar referente quando você a utiliza. E aí, se você já gosta de utilizar a iluminação com ring lights e quer levar esse kit estúdio para a sua casa para você fazer as suas produções e seus trabalhos, é só você clicar no link aqui em baixo que você já vai poder adquirir o mesmo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, compartilhar esse vídeo e deixar o seu gostei.